Esse é o One Capsule e a gente vai falar sobre a crise dos bancos, que continua como um alerta muito grande na cabeça de muita gente. É verdade, até aqui os governos estão socorrendo todos os bancos, isso não é uma coisa boa, mas pelo menos evita a catástrofe de bancos quebrarem e deixarem as pessoas sem o dinheiro. Mas, lógico, vai ter como consequência a inflação. Mas agora, ontem aconteceu uma coisa curiosa, nesse final de semana, na verdade, o Warren Buffett parece que está conversando com a equipe do Biden para tratar dessa questão da crise bancária. Quem é o Warren Buffett? O que ele pode fazer para ajudar nisso daí? Por que ele está ajudando? Vamos tentar entender essas coisas aqui. Essa notícia foi sugerida por conservador maconheiro, eu amo você e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Warren Buffett, para quem não sabe, é um dos investidores de maior sucesso na Bolsa de Valores. Ele dirige um fundo conhecido como Berkshire Hightower, que já há muito tempo ele conseguiu sucesso com isso. E ele tem uma posição extremamente conservadora na hora de investir na Bolsa de Valores. Ele investe realmente, tem todos os princípios de investimento. É muito interessante a vida dele. Quem quiser pesquisar, tem vários vídeos falando sobre a vida do Warren Buffett. Mas o fato é, ele é um cara com muito dinheiro. Ele na lista dos maiores milionários lá nos Estados Unidos, eu não sei se tem aqui, mas ele está ali no topo. Não é o mais rico do mundo, eu acho que nesse momento é o Elon Musk, coisa e tal. Tem o Bill Gates e coisa e tal. Mas ele está ali, ele é da turma. Está naquela turma ali do pessoal que tem muito dinheiro. E bem, o que a gente está sabendo até aqui? A gente não sabe muita coisa não, tá? Porque em princípio ninguém está confirmando nada. Segundo estão dizendo, ele entrou em contato com a equipe do Biden para tratar da crise bancária. Então ele estaria conversando com o governo, talvez para comprar vários bancos, né? Porque ele é um homem que tem uma força muito grande no mercado. Ele pode estar aproveitando que tem vários bancos em situação ruim, e ele vai lá e vai comprar esses bancos, ajudando os bancos a se recuperar, né? E além disso, mas assim, como eu estou dizendo, nem o governo americano, nem a equipe do Warren Buffett confirmaram nada. Tudo que se tem são rumores que eles estariam conversando, né? E vocês sabem, um dos bancos que estava com problema recentemente foi o First Republic Bank, que na semana passada quase quebrou, mas aí outros bancos depositaram dinheiro nele, 30 bilhões que ele precisava, e aí ele se estabilizou, não teve problema. E talvez justamente o que o Warren Buffett esteja propondo é alguma coisa nesse sentido, dele colocar dinheiro nesses bancos para salvar os bancos que estão em pior situação, né? E a outra informação que a gente tem, essa dessa vez aqui do Twitter, é que vários jatos, mais de 20 jatos privados, pousaram em Omaha. Omaha é uma cidade de tamanho médio ali em Nebraska, né? Acho que só é menor do que a capital de Nebraska, que é Lincoln, mas é uma cidade grande lá em Nebraska, e é onde fica a Hathaway Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, e onde o Warren Buffett mora. Então, aparentemente, o Warren Buffett chamou os bancos todos regionais para uma reunião, aí eles têm evidências aqui, mostram todos os planos de voo, o pessoal que posou, é porque aqui a imagem ficou ruim aqui para mostrar, mas se você olhar aqui, está vendo, tem os planos de voo todos de vários jatinhos particulares que vêm de lugares dos Estados Unidos inteiros para lá, justamente dos locais onde tem bancos regionais, né? E, lógico, por enquanto ninguém confirma nada, isso aqui poderia ser tráfego normal lá no aeroporto, mas, pelo que estão dizendo aqui, não é não, não é tão comum essa quantidade tão grande de jatinhos particulares dos Estados Unidos inteiros indo ali conversar com o Warren Buffett, né? De novo, a gente sabe que estão chegando os jatinhos lá em Nebraska, não sabemos se estão indo conversar com o Warren Buffett, mas o fato de estarem indo para Omaha, né, que é a cidade onde mora o Warren Buffett, e, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem também que ele está em contato com a equipe do Biden para tratar isso daí, ou seja, o que a gente pode estar vendo aqui é justamente o Warren Buffett se oferecendo para comprar bancos em dificuldade. E aí você pode perguntar, né, por que ele faria isso? Tudo bem, ele é rico, ele tem um risco com esses bancos todos que estão quebrando, ele sabe disso, e, além disso, parece que 21% dos investimentos dele está nesse tipo de banco. Então, ou seja, ele já perderia uma fortuna se os bancos começarem a quebrar de fato. E, além disso, lógico, né, esse pessoal que tem muito dinheiro não tem opção, né, eu, você, coisa e tal, qualquer coisa, a gente saca dinheiro no caixa eletrônico, pronto, todo o meu dinheiro está aqui na minha mão e acabou, né, esse cara não tem como fazer isso, é bilhões e bilhões de dólares, ele não tem como sacar esse dinheiro, né, comprar Bitcoin e coisa e tal, não tem como fazer isso, ele tem que deixar no banco, ele pode até tirar alguma coisa, mover alguma coisa de um investimento para outro, mas a coisa tem que ficar por ali. Então, para esse pessoal, é essencial que o sistema financeiro não quebre completamente, né. Então, é bastante possível você imaginar que ele esteja querendo sacrificar aí uma parte da fortuna dele para ajudar esses bancos que estão em necessidade. O que vai vir disso daqui? A gente não sabe, não tivemos nenhum posicionamento ainda oficial, nem da Casa Branca, nem do próprio Warren Buffett, mas como eles estão dizendo aqui, as pessoas estão dizendo exatamente isso, que ele está entrando em contato tanto com o Biden quanto com o pessoal dos bancos, né, isso é uma coisa positiva, né, veja, é o que eu falo, a inflação vai ser muito séria que vai vir daqui para frente, vai ser muito séria a inflação que vai vir daqui para frente. A UBS chegou a um acordo para comprar o Credit Suisse, aqui em português de Portugal está 3 mil milhões, ou seja, 3 bilhões de euros, e um bocado de dinheiro é mais do que tinham falado originalmente. Originalmente eles tinham prometido pagar 25 centavos para cada ação do Credit Suisse, que estava valendo mais ou menos um dólar. Então, aumentaram isso um pouco, vai ficar 75 centavos para cada ação do Credit Suisse, o valor ficou um pouco maior, mas também entrou a ajuda do governo suíço. E além disso, também prometeu aqui, olha só, 100 mil milhões de francos suíços, ou seja, 101 mil milhões de euros, que é, na verdade, 101 bilhões de euros, né, de apoio para apoio de liquidez do governo suíço, né. Então, ou seja, além, a UBS está comprando o concorrente por 3 bilhões e ainda está recebendo 100 bilhões do governo por conta disso, ou seja, isso aí é para tampar o buraco do Credit Suisse, né. Imagina o tamanho deste buraco, né. É o que eu falo para vocês, essa situação aqui, a gente sabia que ia acontecer, que o governo ia dar um jeito de fazer isso, porque o contrário, deixar quebrar esses bancos, ia ser algo realmente bastante crítico, né. Apesar de que, é aquilo que eu falo para vocês, quem é mais perder dinheiro com isso daí, é o pessoal que já é muito rico, que já tem muito dinheiro, né. Então, ia ser triste, ia ser triste, porque você sabe, ia afetar a economia como um todo, né. Esse pessoal perdendo dinheiro é menos investimento, é menos dinheiro para comprar coisa, então a economia toda ia esfriar. Mas quem ia sofrer mesmo é o pessoal que tem dinheiro. Mais uma vez, o governo ajudando a galera do andar de cima, em detrimento do pessoal mais abaixo, né. E no Estados Unidos vai ser a mesma coisa, também vão ajudar os bancos para ninguém perder dinheiro. No final das contas, vai causar inflação. Inflação acaba sendo o quê? Um imposto que é cobrado dos pobres, né. Do ponto de vista libertário, o ideal seria deixar quebrar mesmo os bancos. Ia ser ruim? Ia ser ruim. Qualquer das duas opções ia ser muito ruim. Mas deixar quebrar o banco, você tem uma piora no andar de cima, no pessoal mais rico, que vai refletir no pessoal de baixo também, pode ter certeza, vai ter menos investimento, menos confiança na hora de fazer negócios, mas no final das contas, o custo maior ficaria com as pessoas mais ricas, né. E por isso que o governo não vai deixar acontecer, porque as pessoas mais ricas ajudam o governo, o governo ajuda as pessoas mais ricas, esse tipo de coisa, vocês sabem como é que funciona, né. Então, vai acabar sobrando a conta para a galera pobre pagar com inflação depois disso daqui. Enfim, a ação da UBS chegou a cair 5%, com essa compra, ou seja, mesmo com isso tudo, tendo que pagar barato pelo concorrente, vai ficar monopolista ali na Suíça, mesmo tendo que receber os 100 bilhões do governo por conta disso, ainda assim a ação do UBS caiu, o pessoal estava com medo do risco do UBS. Mas parece que agora estabilizou de novo, subiu mais um pouquinho. O crédito Suíça, lógico, está em mergulho livre, né, está acabando completamente. Já está aqui em 0,94 dólares, evidentemente vai acabar chegando em 0,75, que é por quanto vai ser comprado, e daí vai ser retirado da bolsa, né, mas está buscando já o preço correto, né. E, mas com tudo isso que eles estão fazendo aqui, segundo algumas pessoas, como por exemplo o Ray Dalio, ele disse que a bolha estourou. O cenário agora é consequência. Daqui para frente, já não tem mais como resolver o problema. É só, o pessoal está voltando a esparadrar para tentar consertar perna quebrada, né. E vamos ver o quanto ele tem de razão. Não dá para saber ainda, ainda é cedo. Essas coisas todas estão acontecendo neste momento. Temos que ficar acompanhando isso daqui. E não acho que você não vai ser afetado por isso, não. Você vai ser afetado, particularmente o Brasil, né. O Brasil é aquilo que eu falei para vocês aqui. O CDE está melhorando a projeção de crescimento global, mesmo com essa crise. Mas piorando para o Brasil. Por que o Brasil está sendo pior? Pior porque o Brasil está entrando numa história de gastar mais dinheiro do governo, aumentar imposto, aumentar gasto público, que significa, em última análise, aumento da corrupção, aumento da fragilidade da economia, inflação. Ou seja, o pessoal está vendo que a economia do Brasil está indo para o saco, né. Culpa de quem elegeu um corrupto, ladrão, ex-prejudiário para presidir o Brasil. Não tem como perdoar esse tipo de gente que fez o L na eleição, né. Até o pessoal do Estadão aqui reconhece isso. Os grilhões da economia brasileira, né. Eles fazem uma força danada para não elogiar Bolsonaro. Olha só. Quando o PT subiu ao poder em 2003, o Brasil estava na 72ª posição da liberdade econômica, naquele ranking de liberdade econômica da instituição do Heritage Group. Quando o PT saiu, o Brasil tinha caído para a centésima, quadragésima posição. Ou seja, caiu quase que para o meio da coisa. Por quê? Porque o PT quer controlar tudo. O governo tem que ser... É a ideia do comunismo. O governo controlando toda a sociedade. Ah, o marco do saneamento? Não, não pode privatizar. Não, é o governo que vai decidir qual empresa que vai prestar serviço. Ah, não sei o que lá vai ter que... Não, é o governo que vai decidir o que é fake news e coisa e tal. A liberdade econômica vai só piorando, né. Aí o cara fala aqui, ó. O declínio foi ligeiramente revertido na gestão Temer. O Temer pode elogiar. O Bolsonaro não pode. Medidas recentes... Ele nem fala do Bolsonaro, porque senão ia ser um elogio ao Bolsonaro, né. Como a reforma trabalhista da Previdência, o marcos do gás e saneamento, a autonomia do Banco Central, foram positivas. A lei da liberdade econômica também, mas em alguns pontos ela é cosmética e coisa e tal. Não fala que o Bolsonaro também melhorou nisso daqui, né. Agora o problema... Mas melhorou, olha aqui, ó. O Brasil subiu seis posições em liberdade econômica de 2022 pra 2023 e agora está na centésima vigésima sétima posição graças ao Bolsonaro. Ou seja, o Lula pegou na septuagésima segunda. Jogou pra centésima quadragésima. Aí depois o Temer melhorou um pouquinho, o Bolsonaro melhorou um montão. A gente tá agora na centésima vigésima sétima posição. Ainda muito ruim, mas o pior não é nem o fato da gente estar ruim. A gente tava ruim, mas tava melhorando com o Bolsonaro. Tava diminuindo a posição nossa nesse ranking. Ou seja, estávamos cada vez mais com mais liberdade econômica. Agora a perspectiva, infelizmente, são ruins. Como se viu, o lunopetismo é parte do problema e vai gerar agora cada vez mais complicação. É isso daí. O problema do Estadão é que eles fizeram o L. Vieram com esse papo de que não, Bolsonaro, não sei o que lá, não podemos aceitar Bolsonaro. Vamos fazer o L e agora estão se ferrando. Se fossem só eles se ferrando, seria o de menos. O problema é que estão ferrando todos os brasileiros com essa história, né? Se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.